Olá, saudações! Giovanni Braga TV, diretamente aqui da Bahia, Mucuri, que é um municípiozinho que faz divisa com o estado do Espírito Santo. É o primeiro município do estado da Bahia. É uma cidadezinha pequenininha, toda cidade está perto do mar. Qualquer ruazinha você cai dentro d'água. E essa ação bela de contato com o mar direto me cria uma grande preocupação. Não só para visitantes, mas principalmente para os moradores. Devido a onda gigante, o mar vem levando tudo. E alguns empresários estão protegendo as suas propriedades, fazendo as suas próprias contenções. Enfim, é o mesmo problema que se estende em toda parte, litoral brasileiro. Mas em alguns lugares, a força do mar é mais intensa. E eu penso que aqui em Mucuri acontece isso. Enfim, vou mostrar para vocês, vou caminhar um pouco pela praia. E compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Mucuri. Vão dar a volta aí pela cidade, para você tentar conhecer. Quem não conhece, vai acabar conhecendo. Ah, esqueci de falar para vocês uma coisa importante. Se você vir para Mucuri, entenda que aqui não tem caixa eletrônico 24 horas. Você acredita nisso? Aqui só tem Bradesco e Banco do Brasil. Se você precisar, tiver outro banco, o pessoal aí do estado do Espírito Santo, pegar o Banescar, trazer para cá, aqui não aceita. Se aí no Espírito Santo tem dificuldade para aceitar, imagina aqui também. Não tem caixa 24 horas para você sacar dinheiro, tá bom? Então você tem que vir com cartão de crédito, visa, para passar aqui, tá bom? Até mais ver. E vamos rodar para ir pela cidade, né? Vou mostrar para vocês a onda. E vamos rodar para ir pela cidade, né? E vamos rodar para ir pela cidade, né? Uma parola ébia. E vamos rodar para ir Então vou rodar para ir pela cidade, né? Falaremos rodar para ir através do restauranteiro. E vamos rodar para ir para a cidade, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu sou do Espírito Santo, vamos apostar sorte para você, tá meu filho? Vamos fazer aí o melhor para manter o turismo, mas não levar tudo, não é não, Robertinho? É feito aí, ó, de mucuri, com boas intenções. Eu sou do Espírito Santo. Oi, quer fazer um videozinho aqui com a gente? Quer dar uma entrevista aqui com a gente? Quer dar uma entrevista para a gente? Quer dar uma entrevista? Você pode? Já estou viajando, a gente vai falar sobre a ilusão. Quer falar? Pessoal, fica... Vamos contentar, conversar com algumas pessoas aqui que vão dar uma entrevista com a gente. Eles vão falar um pouco sobre essa... Sobre esse problema aqui da cidade. Vou botar o microfone aqui, hein? Ó, vamos receber uma pessoa que vai conversar conosco. Pode vir falar com a gente? Pode sim. Ó, vamos conversar com a pessoa que vai dar uma entrevista, vai falar sobre essa questão do mar que está levando tudo. Boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Rubens. Vamos conversar com o Rubens aqui, gente. Rubens, por gentileza, aqui. Chega um pouquinho para cá. Isso, obrigado, Rubens. Bom, nós estamos aqui em Mucuri e vamos conversar com o Rubens. Rubens, você mora aqui há quanto tempo? 40 anos. Agora me diga uma coisa, esse impacto do mar, você acha que ele vai... Cada dia que passa vai ficar mais intenso, mais devastador? Pode engolir mais a região? Sim, pode sim. É a erosão marítima, cada 4 anos que venha de lá para cá, comeu cerca de 30 metros. Entendeu? Se não fizer nada, só vai entrando mesmo. Agora eu percebi, eu vim andando lá do início da praia, eu percebi que alguns lugares tem contenção de pedra. Por que aqui não tem? Aí tem, tem, tem. Mais preciso, os espigões, foi feito lá para o lado do centro e para cá não deram continuidade. Então, aquele pedaço lá do início, ele foi o dono que fez ou foi uma ordem pública? Aonde? Aqui do lado. Do lado foi o próprio dono que fez. Então, aqui vocês não fizeram, então vocês correm o risco da onda levar a mais. Fizemos sim, é porque tem que levantar elas, as pedras aqui, precisa de um apoio de uma máquina, da prefeitura, para poder ajudar a gente. Que é muito caro a questão de uma hora de uma máquina, para poder a gente ter gasto tudo do bolso da gente. Então, deixa eu pensar aqui. Então, quer dizer que aqui na frente vocês fizeram, mas aí vem a onda, vem a areia, vai abaixando. Então, tem que botar mais pedra. Isso mesmo, tem que colocar bastante pedra mesmo. Você que é o proprietário da casa? Sou sim. E você tem medo de madrugada, de ver uma onda muito grande? Não, medo não tenho não, porque a gente já tem o conhecimento já da maré, tudo belezinha, não tem medo não. Entendi. Ô Rubens, olha, nosso canal é um canal virtual, é Giovanni Braga TV, eu espero que você compartilhe nossos vídeos. Depois eu dou o cartão para você se inscrever lá no canal. Agradeço. A gente não faz edição. O objetivo geralmente é fazer um trabalho factual, sem edição, mostrando mesmo como que as pessoas se comportam no seu cotidiano. E a gente vai circulando por aí, mostrando a questão dessa problemática, que é uma preocupação natural e urbana de vocês. Agora, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, já tentou dar algum tipo de sinal de contribuição? O prefeito anterior não fez nada. Vamos ver agora o prefeito atual. Que é o Robertinho. O Robertinho, o que vai ter, o que vai fazer por nós, né? Tá na campanha dele? Na campanha ele falou sobre isso? Não, não falou sobre, falou sobre a questão da orla, da orla. Mas falar em que ele vai fazer isso, aquilo não falou. Vamos esperar o prefeito Robertinho aí, a contribuir com o pessoal aí. Agora, isso aqui é um bar, o que que é? É uma barraca de praia. Por sinal, é muito bonito, é uma baita barraca de praia, né? Isso mesmo. Isso a gente comprou agora, estamos investindo, porque a Maré já levou a outra minha, que era ali do lado. Entendeu? A gente compramos isso aqui agora, pra poder continuar a tocar. Quantos metros quadrados tem a barraca? Segundo, 100 metros quadrados, a área construída. É, e é um telhado bonito, telhado colonial, toda bonita, toda, não é uma barraquinha qualquer não, gente. É, é a barraca. É, esqueci seu nome, desculpa. Rubens. Rubens, eu agradeço você, eu vou circular por aqui. Daqui a pouco eu passo aqui, pra te deixar o cartão aí, pra gente conversar mais, tá bom? A área de lazer da barraca, se torna em torno de 1.600 metros. Nossa, então, essa parte aqui da barraca, que ela tá de frente pro mar, mas lá na frente tem mais alguma coisa? Tem, eu tenho o estacionamento, lá daquele muro lá, até o muro aqui, e a frente pra poder atender os clientes. Nossa, eu vou passar depois aqui, se você quiser deixar mostrar pra gente, a gente conhece, tá bom? Tá ok. Obrigado. Conversamos aqui com o Rubens, que é dono da barraca, de uma baita barraca. Qual o nome da barraca, Rubens? Axé Mucuri. Axé Mucuri. E vamos acabar com esse negócio de pandemia, pro pessoal vim no carnaval, bombar, gente bonita, sol, show, covid-19. Gente, conversamos com esse cidadão aqui, que é uma simpatia, e vamos mostrar mais aqui a orla, o sol tá belíssimo, o mar é sensacional. A gente esquece de tudo que é ruim, só olhando pra esse mar, não é não? Tá certo. Ok, obrigado, até mais ver. Viu, gente, pessoa simpática, uma simpatia. Eita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pela orla, mesmo com a erosão, mesmo com a onda gigante, a praia é sensacional, vale a pena conhecer, vale a pena ter uma casa de praia, enfim, é tudo de bom, um lugar fantástico. Essa força da onda nada mais é do que algo pertencente à natureza, enfim, o ser humano precisa entender que não devemos construir muito em frente do mar, o mar está querendo pegar o que é dele, não é verdade? Mas as pessoas que têm as suas casas aqui, elas estão preocupadas e precisam realmente de apoio, enfim, sorte aos empresários, sorte ao prefeito Robertinho, que entrou agora em 2021, sorte aos moradores, que Mucuri permaneça maravilhosa como sempre, que lugar lindo, eu estou muito feliz de estar aqui, pena que tem esse problema aí natural, político, social, que é a falta de contenção de alguns lugares. mas vamos acreditar na força política aí, do novo prefeito, enfim, vamos acreditar, ok? Abraço, compartilhe nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga, Giovanni Braga TV, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, até mais ver, muito obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!